Oi! Por esses dias eu vou publicar todo o restante do Episódio 2 e o Episódio 3 pra live dia 11 do 4, no sábado, de Filhos do Éden. Pra o Episódio 4 ele vai ser em live. Então, eu queria pedir a vocês que vocês tivessem um pouco mais de paciência com o áudio, porque na época a nossa capacidade de gravação, a capacidade técnica, não era essas coisas todas. Então, o vídeo não vai ter a mesma qualidade daqueles que tem hoje em dia, nem vai ter a qualidade que tem no sábado do dia 11. Então, fica aí a dica, ela vai pra playlist da campanha editada de Filhos do Éden e vocês podem acompanhar tudo o que aconteceu até agora. O áudio não está muito bom, mas eu aposto com vocês que a campanha é excelente e vale muito a pena acompanhar. E sábado, dia 11, a gente se vê. Até lá! A porta de pedra, quando insere o objeto na fechadura e gira, uma luz emana das frestas, pois encurra o óptico e parece branco, até que percebe que sua mão não está mais pousada sobre a superfície de uma porta de pedra. Agora, madeira. Um sol que há muito não sentia, agora aquecia seu rosto. O som de vida, atividade humana, está em meio aos mortais. Uma cidade de assentorno, você percebe que está num beco. Você sai por uma porta lateral de alguma residência, ou loja, você não sabe dizer. E ao verificar o interior, nada se parecia com o castelo das fadas. Era uma casa comum. Ao observar mais, percebe que a língua falada pelos homens parece derivar do idioma do povo de Nod. Está muito destruído pelas águas do dilúvio. Eu entendo o que esse povo fala? Não, você captura um pouco porque você conhecia a língua provisional. É parecido, né? Uhum. Entendi. Então, você iria se acostumando com essa nova versão aí. Não falaria, talvez, tão perfeitamente, mas... Um tempo pegaria. Enquanto você anda pelo mercado, nos arredores da passagem pela qual chegou na Haled, você começou a se acostumar com essa nova versão do idioma, e observando os humanos. Surpreso com a capacidade deles de se reestruturar, sobreviver, apesar das tentativas que os celestes fizeram de destruir toda a raça mortal. E aí, o que você faz? Eu fico realmente aliviado de saber que eles conseguiram sobreviver depois de tudo, né? Mesmo as tentativas em algumas maneiras e tudo mais. Sinto aliviado, sinto que ainda existe esperança. Mesmo os meus anos de inteligência e de exílio, podem ter... Eu posso me redimir de algumas coisas. Enfim. Mas, pra que que eu fui aí? Não me falaram? É... Você recebeu essa chave dessa ameaça. Ela te disse, né? A missão, que tinha uma ameaça chegando na Haled. E se essa chave te levou até esse lugar, é porque... Seja lá o que vai acontecer, tá acontecendo aí. E agora é contigo, né? É... Conseguir descobrir o que tá rolando. Ok, então. Posso fazer um teste de percepção arcanismo? Ficou pra tentar encontrar algum ser imortal? Quer coisa assim? Claro, claro, claro. Pode der, pode der. Joga percepção? Sim, joga percepção. Cara, você não percebe... Nada. Nenhum abalo no tecido. É... Por enquanto. Você... Apenas tá caminhando... E acaba se deparando com... Criaturas... É... Travestidas e humanos. Você... Porque tipo... Mesmo que você não perceba o abalo no tecido, se você olhar... Pra um ser imortal... Você vê... Entendeu? Que não é humano. Você acaba... Se deparando com essas criaturas... Travestidas... E dentro... Se sarrompida. Você vê... Se convergir... Algum... A princípio... Você vê dois apenas. Mas e vocês são tipo... Sejam... Criaturas do bem... Ou do mal? Corrompidas. 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 Minha espada tá comigo, né? Claro, você tá levando. Então eu vou seguir elas. O que aconteceu é o seguinte... Você começa a seguir as criaturas... Tá? O que aconteceu é o seguinte... Até que... Em determinado ponto... Elas... Desaparecem. Você entra num beco... Você vê que elas sumiram... Não tão ali. Eu olho pra trás, né? Cara... Aí quando você olha pra trás... Você vê que tem... Duas... Se aproximando do beco... E você meio que tá cercado ali... E logo outras... Saem... Pelas janelas ali... Do... Das duas casas... Que formam, né? O beco. Eu saco a espada, né? Desforma. Eu... Eu... Finto uma espetada pra essa vez. Pode só. E aí? Elas olham... Um celeste? Não. É estranho. O que é esse ser? A outra olha... Não interessa. Eles estavam... Eles estavam me seguindo. Vamos matá-lo. E aí? Tá me insertivo? Eu tô me insertivo, é. Eu tô velho. Os meus? Os meus só brincam. Ah tá, ok. É porque eu não gosto de muito porque pesa, mas... Tá, tranquilo. Vamos rolar então aqui. História. Graciel. Eu tô empolgado pra destruir aquelas criaturas nobre deitoras. Ele parte pra cima daquelas que estão atrás dele, que no fundo dá a saída do beco. Vai desferir um golpe contra a mais próxima dele. Ele sai correndo e tem essa espada. Puta, velho. Cara, tudo não acerta. Dunci não acerta, cara não. O bicho é ágil, ele se afasta assim. E agora, a vez dele, ele vai tentar te dar uma facota. A fac... A fac... A facosada. Quero ver ele tentar. Chulepe. Putz. Ele tenta te dar uma facada e a faca bate no seu corpo e... Resvala, assim, como se o quadro fosse superman, tá ligado? Aham. Ele vê que a faca pode quebrar, né? Não. Só resvala, por enquanto. Não vai usar o rolê. Fácil. Agora é tu. Fui eu. Fome, miserável. Gira a espada dando a cara dele. Pum. Cara, você gira a espada... Quando você vê que ele resvalou a faca em você, ele olhou assustado pra você assim. Então você... Pum. Fome. Cara, o doce é... A minha metade é tão forte que o maluco sai. Pulando, cai no chão. Fome todo fedendo ali, já. Eu posso jogar uma intimidar para os outros? Pode. Fome. Isso é o melhor que vocês podem fazer, ver se for o máximo de vocês, vocês podem se render que eu vou fazer isso rápido. Elas começam a correr cara, elas debatam, elas debatam dali, eu vou seguir, vou seguir, só fica uma ali que ficou presa ali no corredor, porque ela saiu pela janela pra te secar por trás. Beleza, atrás disso ai, vou interrogar ela. O que você vai fazer com ela, ela ta ali no corredor, só tem turnhão, o resto deixou ela na merda. É a que eu acertei antes, caiu? Eu pego ela pelo manto, ou seja, ela ficou, levanta assim, ta ligado, e posto na parede com força, e eu falo, eu vou te dar uma chance de você começar a falar. Falar o que, Celeste? Eu trabalho, trabalho por um homem muito poderoso, você não vai querer se meter com ele. Ah, mas eu, porque se eu não me meter com ele, eu vou me meter com você, e aí, o que você prefere? ele só nos mandou vir até a casa de um homem. Tem esse homem, ele é mortal ou ele é pego em você? Ah, não sei, eu nunca, nunca vi ele antes, só sei o nome, e não me mata. O nome dele é Hakim Abu Ali. E por que você está atrás dele? Por que, por que ele é valioso para o nosso senhor? E onde é a casa dele? É aqui perto, estávamos indo pra lá quando percebemos de você nos seguindo. É, mestre, eu consigo ir lá sozinho sem precisar da ajuda nessa coisa aí? Cara, tu não sabe onde fica a casa, né, Marcos? Então você vai me mostrar onde é, ok? Ele olha pra você, tá bom, tá bom, eu já estava indo pra lá mesmo. Beleza, então eu vou guiar, eu vou, tipo, o bicho vai na frente ou eu vou atrás? Tá, ele começa a andar, a olhar pra você assim de rabo de olho. Quem é você, afinal? Eu sou o seu pior pesadelo e o pior pesadelo do seu chefe. Ah, você não entende nada, acabou de chegar aqui, não é? É, acabei de chegar, estou doidinho pra falar. Eu me chamo Crassus. Crassus? Crassus, Crassus, vou escrever aqui, ó. Ele cometeu erro Crassus em você comigo. Que babaca, cara, que babaca. Eu tenho que tomar cuidado com os nomes que eu crio agora. É verdade, senão pode vir uma piada. Típico, parece até o Eduard pôr agora. Exatamente, estou me envolvendo com o Eduard pôr. Bom, ele olha pra você, bom, a gente tem que ir lá, esse homem está em perigo. Então vamos logo, aí, acelera o passo aí. Ele começa a andar, e vocês começam a correr pra lá. Beleza, eu vou tentar desviar o maior vínico de gente possível, sem perder muito tempo. Percepção. Percepção. Percepção, Percepção. É, estou melhorando, estou melhorando. Cara, você não disse de um lado, mas o carinha parou assim, meio assustado assim. Quando ele olhou assim, ele levanta a mãozinha assim na direção de um portão. Você vê que é uma casa relativamente rica, né, se comparado com as outras, né. Vocês vêem que adentraram num bairro mais rico, e essa casa era uma casa realmente bonita. 2 andares, 2 andares, grandes, e a porta está aberta. Tá bom. Chegando pra ele, ele fala, bom, vou cumprir a minha palavra, vou deixar você aí. Mas eles disseram que tu me siga a tua reflexão e deixe de ser essa criatura horrível por ele por fora do que você é. Você vai voltar pros seus amigos e vai contar pra eles que o sentinela voltou e que ele veio pra botar a ordem nessa casa. Eu não posso ir, você ficou maluco. Meu chefe me mataria. Ele me deu uma missão. Eu tenho que entrar na casa. Tá bom. Você entra na casa, fica aí sentado e na hora que eu dou uma surra no seu chefe, eu volto e você vai embora. Aquele meio que rancha os dentes e me segue caminho. Beleza, então. Eu não vou poder entrar na casa. Vai espalhar na mão já. Ele parece um soldado normal, tá? Tipo um guerreiro humano. Ah, entendi. Não é... Eu achei que ele era tipo... Deus. Não, mas vai ser a natureza espiritual dele. Por isso que você vê. É tipo os demônios do Supernatural, né? Que parece gente. Sim, sim. Sim. Entendeu? Como você, né? Parece gente. Você não tá com asas aí. É. Isso também. E aí, vocês entram na casa, cara. Calma aí. Estou bem claro que eu tô com a espalha na mão, cara. Vocês entram naquele ambiente ali. E começam a se guerrear pra dentro. Posso jogar um vídeo? Ou... 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 É... É, sabe... Ele entra meio que atrás em você, porque ele sabe que... Tu é mais forte e eu não vou acarar pra ele. É, eu não ouvi nada. Já... Consegue... Perceber alguma coisa? Conhece esse lugar? Ele fala assim... Estranho. O que tá acontecendo? você vê tipo uma rajada de energia vindo na cabeça dele esmigalha a cabeça dele e ele cai ele cai ali cara e vem duas outras a dar desenergética no ar e vem acertar você tu matou tu divide? é dia vinte? caramba, é o meu? é, é, não dá você toma dois e voa na parede e a parede meio que cai uns pedaços dela e você vê foi daí que tiraram aquela expressão o cara arrastando aqueles que iam entrarem aqui e abandonar a esperança pode crer você vê que tem o cara que vem os cabelos negros que vem os cabelos negros um robe de verde bem escuro ele tá arrastando o corpo de um homem e ele tá apontando o cajado pra você o que é você? não deveria estar aqui eu acho que você sabe eu acho que você sabe ele chegou basicamente depois que tu tomou no joelho tá ligado? não é da sua conta mas agora que se meteu onde não devia seu destino seu destino será similar ao dele se eu tentar a sorte já levanta e já dou aquele giro da espada assim tá, agora é agora eu vou te deixar tentar atacar uma vez depois a iniciativa eu giro a espada em direção a ele tá faltando não, pode falar aí não, é se eu vou poder entrar nesse combate também calma rapaz, calma tá bom precisa doido a espada a espada pra cima dele tô na espocada com ela se chanta, tá ligado? tipo, quase como uma lança pra andar aquele final golpe do Skyrim que você pega o cara pra cima ele tá se levantando, tá ligado? tá, mas pera aí pro lado ele vai levanta a mão assim no ar uma reação e um símbolo criado no ar pra proteger ele contra golpes de lâmina mesmo assim seu golpe bate naquele técnico e a pressão é tanta que ele voa pra trás tipo, a lâmina não acerta ele mas o impacto na barreira quebrando a barreira faz ele voar dentro de um de um outro do outro recinto você subestima o poder do sentinelas esse será o seu golpe cara, e agora o Hakim tá aí na tua frente eu dou uma olhada assim ele tá muito ruim é, ele tá bem zoado cara o vovô me ajude ele me perseguiu na família tudo tranquilo nós vamos encontrar isso até não tem mais jeito de pôr cara o que dá pra fazer? se proteja e dê cobertura na medida do possível eu tento me levantar né porque eu tava caindo então eu ajudo ele você me dá a mão ajuda ele se eu levantar beleza cuidado esse cara esse cara tem é poderes valiáveis ele é ele é muito traiçoeiro cara por falar em traiçoeiro você olha assim ó foi assim e ele não tá mais lá aí aí eu começo a olhar um pouquinho aí você vê que saem lá de dentro dois caras capuzados esses caras aqui vem do céu assim né fazendo aquele barulho de capa velho saem lá de dentro e você vê que 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 o um deles está acompanhado por uma criatura que parece ser uma hiena ah nossa cara juntou os olhos quando eu vejo aqueles dois caras parecidos com os que estavam em sequência na caverna eu já falo pro o cara é pra esse cara que chegou cuidado eles não são humanos eles são eles são alguma coisa estranha você conhece esses seres? eles entraram em velho uma vez mas eu consegui eu consegui detê-los mas esse esse outro mago ele é muito forte e eles começam a se aproximar e não tá segurando tipo uma coleira pra um bicho eu tô na frente eu tô na frente eu tô na frente que atrás de mim tem cobertura da forma que você puder e eu vou preparar a minha ação pra quando algum deles atingir a minha área de ação ali os quadrilinhos imaginários eu desfiri um golpe contra eles cara o cara solta a coleira da hiena e o bicho já parte quando você vê com a boca com o gato e a ferrada vai é, acertou 27 acertou tá só acontece uma surpresa quando ela pula ela entra numa área que tá batendo sol porque o pátio é um pátio que tem sabe aquelas casas romanas que tem buracos então acontece isso então ele quando ele bate na luz ele tira a pau na sua frente caramba eu viro o rapto olha pro outro o rapto olha pro outro assim tipo com aquela cara de caralho sem safar é merda e aí ele parte pra cima o que foi repreendido digamos assim parte pra cima de você se ele chegar na minha área então não tá com a oportunidade então pode dar deixa eu rolar pra ver se não vai gritar cara ele vem pra cima e vocês dois se atacam e as suas espadas se encostam assim o maluco vai pra trás mas ninguém se fere e agora a iniciativa ok vamos lá cara um carinha vem correndo e tenta atacar você enquanto pelo flanco enquanto você se cuidava de proteger de um dos caras e vou ele vem com a espada assim e você se defende você dá um pico assim no joelho dele assim enquanto ele se aproximava e ele cai no chão e agora é a vez de aqui o cara cai perto de você aliás tá caído o mundo joga com vantagem hum tá cara eu pego a minha daga e vou entrar na cabeça dele vamos lá apaga tá é eu rolo normal com vantagem cara você tá no chão não tá não não é a passagem do pedro me levantou ah tá então então uma vantagem para tudo meu Deus tá caído você desce a daga se crava no meio da cristal do cara e agora é quem é é é o agora é agora é tu bom vendo que o rakim pegou aquele ali eu vou pra cima do outro beleza sim manda ver não sei se ele tá perto ou longe mas se ele tiver alcance eu vou pra cima dele e ataco ele pra minha espada caramba nossa acho que cara você levanta a sua espada assim num movimento tão rápido de baixo pra cima pum você arranca a espada do cara com a porrada e quando você desce você corta o maluco do topo da cabeça até entre as pernas o maluco cai em duas partes do outro lado exatamente por trás do box é aquele vento assim aquele poder derruba a rata mesa cadeiro bem quebrado levando até a maestria depois eu tô alegiado por ter um fontline bom cara o rakim só vira de 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 só escuta o som daquele saco de caído dois assim o golpe deslocou o ar cara agora é o outro é o outro o cara tá no chão ele segura você pelo pescoço assim e vai tentar te dar com com um soco mesmo porque quando ele caiu a espada soltou todo mundo ele vai tentar te dar um soco e ele tá com desvantagem porque ele tá no chão cara ele tenta te dar um soco assim mas você meio que se afasta assim você solta a daga e se afasta dele assim um pouco você ainda tava segurando a daga na costela dele mas você solta se afasta do golpe e agora é tu beleza cara eu agarro a cara a cara dele e aí toda aquela raiva a frustração de tanta informação que pra mim não faz sentido mas junto com o fato da minha família ter sumido isso causa todos aqueles sentimentos cara que é a energia vai na direção da minha mão e aí uma jogada mística na cara na cara dele é queimar roupa vai dar um haikai no maluco haakai gritando hakin haakai hakai no nome de guerra morro 3 certo tu rolou 3 dados cara não o dano foi só 10 cara você vai queima o rosto do maluco todinho não fiquei carne viva do cara que aaaaaaaaaah virou lá na direção porra que era disso todo me aproximo ali vou dar virar a espada e vou cravar ela nas costas do maluco pra finalizar ele porra Nossa! Asoberta precede a queda. Asoberta precede a queda. Cara, você pega a sua espada assim, quando você vai cravar, o maluco consegue girar pro lado desesperado, ele pega a adaga e crava na sua perna. A adaga que fala na costela, na costela dele. E crava na sua perna. E começa a tentar se arrastar por fora dali, mas aí ele dá ataque de oportunidade pro feiticeiro. Então, vamo lá, amigo. Frita esse cara. Ajada! Seria melhor a gente pegar ele aqui? Cara, eu tô... Entendi. Ele só quer vingança. Cara, você vai e atira a rajada nas costas do cara e o cara... E ele começa a pegar fogo ali e te pula aqui em mim. Nossa! Ele fala, eu te odeio! Eu te odeio! Eu te odeio! Morreu? Ainda não, ele tá ligado. Ah, mas eu vou ficar morrendo. Caramba! E é um anaquinho mesmo. Mas é. Agora é ele, né? Ou... não. Não, é o desafio agora. Vai do céu. Agora vai, é verdade. E o raquinho, ele dá esse golpe. Veio que bombeia. Ele tá... Muito fraco. Ah, agora sim. Agora sim. Agora sim. Cara, o... 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 da céu se aproxima assim. Pega o maluco com uma mão assim. E... Enfia os cornes do cara no chão. Estoura a cabeça do cara. E joga o risco lá. E joga o cara na parede. Cara, quando o calor da batara passa, eu... me ajoelho. E aí eu começo a chorar. Tipo, ficar batendo no chão e... Não, 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 não! Por quê? Por quê? Você começa a chorar, né? Uhum. É, e aí tipo, eu fico... socando no chão. Por quê? Por quê? Não é? Por que eu consigo isso? Pera, é? Assim, ó. Que você vai fazer? Você tá indo, não... mas... Ele respira fundo. Ele... faz como assim. Ele tira a adaga do... do... da... da costela, da merda. Obrigado. Obrigado. Eu tô com volta elevado. Enxugo um pouco o rosto. Obrigado pela ajuda. Se você aqui eu teria morto. Oh, Raciel. Se tu olhando agora com calma pra ele, você sente que a essência espiritual dele é estranha. Ele não é um humano normal. Ele parece como seu filho era. Tipo, o híbrido. Mas com uma essência corrompida. Não é de anjo. Mas isso é maligno ou só é corrompido? É tipo... É porque tu nunca viu um demônio, né? Ficou exilado esse tempo todo. Você sente que é negativo. A energia é negativa. Eu estendo a mão pra ele? É porque... Não te preocupe. Eu vou te ajudar a encontrar quem você procura. E dá uma surra nisso. O cara que existe em você. Na sua casa. Obrigado. Meu nome... Meu nome é Rakim. Ele está na mão pra ele. Raciel. Lohan, eu também consigo ver a hora dele. Cara, você consegue. Você vê que ele não é humano, não. Ah, tá. Já tô... Você... Você também tem o papo dos deuses? Não. Não. Não da forma que eu sei mais quem é o negócio. Eu sou filho do papo. Vem. Se você tá aqui pra... Se você tá aqui pra ajudar a gente pro cima. Eu não sei. Eu sinto agora como se os deuses estivessem distantes. Eu não entendo. O... O que está acontecendo. Eu... Mas que ninguém sei pelo que você tá passando. Mas... É nas horas mais difíceis que eles... Que elas estão na nossa pele. Então você precisa ser forte. É pra onde eu acho que eu preciso começar. Ai... Aquele... Aquele... Aquele malu ele pode ser... Ele pode ser poderoso mas ele não manda. Então... Então ele provavelmente tá... Ainda... Ainda está em Uruk. Cara, vocês começam a sentir um cheiro... Horrível. Acre. Queima. As narinas por dentro. E vocês olham e veem que esse cheiro tá emanando... Como uma fumaça... Dos corpos dos mortos. Ali. Os raptores caídos ali. Olha... Observa... Dacia... O trafes também tá assim... Na porta lá. Tá tipo queimando? É... Tá tipo meio que... Que... Sabe... Ácido. Começa a se derreter. Os homens... Os homens... Isso... Foi a mesma coisa que aconteceu com os homens que me atacaram antes. Eu já vi isso antes ou... O que são essas coisas? Não. Tu nunca viu. Nunca achou. O que são essas coisas? Eu vou dar... Eu vou chegar pro próximo do Cassius ali... Eu vou falar... Pô, o Cassius... Não vou dizer que você não mereceu, mas... Se você chegar ao corpo dele tem alguma coisa? Tentando... Não ser queimado pelo ácido... Não... Tipo... Você não se queima nisso não. Tipo... O corpo dele se decompongam mesmo. É... Tipo... Tipo... Ele é um mitólogo que o cavaleiro vai vir aqui na Terra e... É... Vira um montículo de... Tipo... Jabba... De Hutt. É... Enquanto... Enquanto eu procuro o corpo, eu vou na minha casa pegar o máximo de dinheiro que eu tiver. Tá... Vocês querem fazer o que? O... Darcy é o que é o que? Investigar os corpos? É... Eu vou investigar os corpos. Mas só... Mas só de um ou de todo mundo? Ah... De todos que der tempo aí. Se tiver tempo eu vou tirar o dinheiro. Por enquanto tá tempo. Tá tempo. Tá... Tá... Você investiga aí enquanto isso... O... O... O Raquinho vai fazer o que? Vai investigar a casa? O que que é? Não... Eu vou buscar dinheiro. Eu vou... Como... Eu sou alguém... Influído na cidade. Eu vou... Eu vou contratar mercenário. Guarda. Político. O que que acha esse cara? Pergunta da família. Uhum. Vai fazer acontecer. Óbvio, rapaz. Que aí? Eu acho dinheiro? Ou... Vou pegar pra me fazer dinheiro aí? Não, não. Quem aí foi te roubar, não? Não. Ok. Pronto. Então eu pego... Nego, foi te roubar. Te roubar mesmo, né? Te roubar. Te roubar. Não roubar a você. É, beleza. Depois eu vou lá no meu copo, que seja, pego o máximo de saco de medos e vou descendo. Cara, nesse que você desce, você encontra ali com o Daciel averiguando os corpos e o Daciel percebeu uma coisa nos corpos. Pelo menos nos dois que atacaram vocês. O Ducrassus, não. Eles estavam com uma armadura de couro por baixo dos panos e ela tem um símbolo. Um símbolo de uma árvore. Aqui, reconhece isso? Tá, eu olho aí. Não, você não reconhece esse símbolo. Mas, entretanto, todavia, você sabe de alguém que pode saber dessas coisas. Parece ser um símbolo muito antigo pela armadura que você tá vendo. Meus contatos. Meus contatos. Você sabe que existe um homem chamado, conhecido como Colecionador. E ele é um cara influente também em Yuruki. Beleza. Seu nome é Zaratres. Zaratres. O Colecionador. Ricasso. Tá. Quando eu vejo o símbolo, eu julgo o Aruncial. Eu não sei o que é isso, mas eu conheço alguém. Alguém que pode saber. Alguém muito influente em Yuruki. Chamo ele de Colecionador. Mas, não podemos ir trazados assim como foi a Deus. Precisamos para ser importante. Bom, eu sou importante. Se eu olho pra mim, olho pra ele, não sou eu. Eu sou eu. Não, tudo bem. Precisamos estar apresentáveis. Você precisa tirar esses trapos. Venha, por favor. Aí eu mostro pra ele da casa, tipo, a sala de banho pra trocar de roupas, ficou assim. E eu vou trocar junto, por favor, as minhas ruas de nobre mesmo.